A praça aqui foi limpa pelo pessoal do movimento Olha o pessoal aí Agora o pessoal aqui da de prova da farmácia que estava imundo Esses vizinhos aqui, lixo aqui, nós limpamos tudo aqui O pessoal do movimento é fácil, entendeu? Isso aí nós temos que valorizar Nós estamos fazendo só nosso papel de cidadão Entendeu? Não temos vizinhos, não temos vizinhos Somos apenas cidadãos, todos fazendo nossa parte